O homem reagiu a um assalto nesta madrugada bem no centro de Curitiba. Ele foi agredido pelos ladrões. Você viu aí o delegado falando. Normalmente quem é usuário de droga e comete um assalto é sempre o mais violento. Os detalhes na reportagem do Marcelo Borges e do Paulo Fischer. Põe no ar. O pedestre tem 32 anos. Ontem à noite ele caminhava pela rua Saldanha Marinho, no centro de Curitiba, quando foi rendido por dois assaltantes no cruzamento com a rua Desembargador Mota. A vítima reagiu e foi agredida pelos ladrões. O rapaz aí estava trafegando por aqui, dois elementos o abordaram. Numa tentativa de assalto ele acabou entrando em luta corporal com os mesmos e foi agredido. Está fora de perigo, Cabo? Sim, ele está estável, ele tem algumas contusões ali, alguns ferimentos, vai ter que ser encaminhado até o hospital para fazer alguns exames lá, talvez uma sutura. Mas ele está estável, está um pouco de náusea ali devido à pancada que ele levou, mas está bem. Além de ser agredido, o pedestre foi roubado e ainda viu os dois bandidos fugirem com a carteira e um aparelho celular. Ele foi levado pelo CIAT ao pronto-socorro do Hospital Evangelico.